Agora nós vamos averiguar aqui alguns detalhes, como por exemplo temos o bolso, que a gente ainda não modelou. Então vamos trabalhar nessa parte agora do bolso. Primeiramente aqui eu vou selecionar o macacão, vou renomear aqui então o macacão, ok. E agora eu vou, tá desligando aqui ó, essa parte toda aqui eu não vou estar usando, vou deixar só o macacão então selecionado e vou desligar o hipernerbs dele. Eu vou desligar aqui minha grid também, que eu não necessito dela agora. Deixa eu desligar aqui. Basicamente então eu vou selecionar aqui alguns polígonos, que serão então a criação do meu bolso. Vou escolher aqui então o splitter. Agora no splitter ele vai então criar aqui uma cópia, pra mim, dessa área de seleção, que eu vou chamar de bolso. Vou desligar aqui um pouquinho, vou selecionar meu bolso, vou então aqui adicionar o pivô central dele, vou diminuir aqui um pouco mais, mais ou menos esse tamanho tá ok. Agora eu vou começar aqui então a modelagem, vamos começar a ajustar aqui então os nossos points, aqui assim, trazer um pouquinho pra frente. Tá ok, vou fazer mais uma extrusão aqui agora nas bordas, dar um extrude, e vou só dar um new transformer. Vou jogar um pouco para frente. Agora mais um new transformer, e vou abrir aqui um pouco mais, como vocês podem ver. Tá ok. Feito isso, eu vou apenas aqui então selecionar agora aqui, os polígonos aqui de cima, eu vou deletá-los. Vou, ops, vou selecionar aqui, apagar os verdes que eu não estou mais precisando, que eu não estou usando mais. Vamos agora, vamos agora, dar uma escala aqui em zero, vou deixar retinho então o nosso bolso. Ok. Agora aqui, vou selecionar aqui novamente, e vou estudar a escala aqui para dentro um pouco. Como vocês estão vendo aí. Feito isso, vou vir aqui agora na parte aqui então lateral. Vou novamente aqui dar uma escala aqui, zero, ok. Eu vou selecionar agora aqui apenas a área aqui ao redor então do meu bolso aqui por fora, e vou puxar aqui mais encostado então. É isso aí. Agora eu seleciono meu bolso, encosto um pouquinho mais. Como vocês podem ver, eu vou fazer um teste aqui, vou ligar o hipernerps, e vamos ver como fica o nosso bolso. Você pode ver então, já temos o nosso bolso, eu vou estar aqui adicionando mais uma subdivisão aqui. Mais ou menos nessa área aqui, ok. Deixa eu desligar aqui o meu macacão para vocês verem. Aqui eu fiz um corte até uma subdivisão. Agora sim, repare então, que o meu bolso já está pronto. Ainda podemos ligar aqui novamente o nosso Minion. E agora aqui eu vou estar utilizando então apenas o corpo, que eu vou fazer uma subdivisão aqui nos braços. que ainda ela não possui uma subdivisão. E vou selecionar então apenas o corpo. E os demais aqui eu estarei então ocultando, como vocês podem ver. E vamos ocultar então todo mundo. Vou ficar aqui apenas com o meu braço. Vou vir até aqui a viewport lateral, ou melhor frontal. E vou selecionar aqui então, o meu bracinho. Vou espixar um pouco mais para cá, trazer um pouquinho mais à frente. Agora aqui eu estarei colocando uma subdivisão. Vou desligar aqui o hipernerds. Vou adicionar uma de subdivisão aqui. Outra aqui e outra aqui. Aqui também eu estarei colocando mais uma. E aqui mais uma. Ok. Agora eu vou ligar aqui novamente os objetos. Eu vou estar arrastando então agora a minha mãozinha aqui mais para a frente. Vou jogar mais para a frente. Aqui assim. Ok. E vamos ligar novamente os demais objetos. Pronto. Aqui também. Nosso macacão. O bolso. E a gente fica então por aqui. Aguardo vocês então até um próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.